A onda de calor que atinge o centro do Brasil nesta semana fez com que o consumo de energia elétrica batesse um novo recorde no país. Às 14 horas e 20 minutos de terça-feira, a carga do sistema interligado nacional chegou a aproximadamente 101,5 megawatts, patamar 16% superior ao registrado nos primeiros dias de novembro. Este é o segundo dia consecutivo que o Brasil bate recorde no consumo de energia elétrica. E pelo segundo dia, o Corpo de Bombeiros trabalhou no combate ao incêndio em uma distribuidora de combustíveis de Chapecó, em Santa Catarina. Uma falha no abastecimento de um caminhão tanque teria iniciado as chamas. Apesar dos estragos, ninguém saiu ferido. A expectativa é que o trabalho de controle das chamas siga até quinta-feira. Legenda Adriana Zanotto